Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a LegendTD, novamente, estamos aqui jogando um elo dourado, estou aqui com o meu amigo alemão, vou tentar ganhar essa né, e aí alemão. Olá, tudo bem? Ah, não estou com o start que eu gosto, não estou com o start que eu gosto. Esse build eu sem pensar. O único problema meu é que eu só estou com dano perfurante. E sem tank. Vou pegar você. Vou pegar você. Eu vou com... Vai ter que ser isso aqui, whatever, é a vida. Agora, como que eu vou começar isso aqui? Começar de Zeus. Segurar um pouquinho e vamos ver. Vamos ver seu roll. Pode colocar dois e seis, você evolui um e fica com o outro. Evolui um e fica com o outro. Ou vai nessa loucura aí também. Aí, aí eu já não... Você gastou gold toda? Essa aí é ruim para escalar, porra. Não é não, relaxa. Eu acho que vai dar certo, Ferreira. O que o meu cara tem? Hum, texugão. O texugão a gente manda na próxima onda, né? Ele upou aqui. Na próxima, se for só texugo, dá para rochar ele. Mas eu upei também, não vou ter nada para mandar. Ele não mandou nada. Dá um certo medo, eu confesso. Não, não vou passar por ele. Mano, não vai passar por ele também. Normalmente, dá umas bobeirinhas. Round 4, não dá para passar lá. Enquanto não vai passar. Ahn... O que você está procurando? O que você está procurando? Não mandou nada. Vai guardar para o round 4. O meu cara não mandou nada. Dá um certo medo, eu diria. Agora nesse próximo round eu vou proteger os eus. Não tem o suficiente de ouro. O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Você está vendo? de eu colocar também, uma boa tartaruginha. Isso aí passou muito. Mesmo? Uhum. O grão? Sim. O grão. E eu não tinha build pra segurar. Não importava o que eu faria. É, eu não seguro a sua, não. Mas eu tô segurando bem. Pior que contra ele, eu não tenho muito o que fazer, não. Vamos dar esse aqui. Próximo round é bom de mandar, viu? Muito bom, aliás. É, contra o Antler não, né? É. Vamos farmar. Vamos farmar. Infelizmente, eu não tinha o que fazer. De boas. Eu vou parar com quantos? 61. É, não dá ainda não. Que bom coisa. 61. Eu vou precisar de 1, 7, 5. Não mandaram nada. Aí o Paul Hey. O cara lá nem arrochou. Fechou o peiximone. Será? Ele tá forte. O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Sim, senhor. Acho que tem o suficiente pra segurar esse round. No próximo round, a gente pode fazer um estrago, hein? Sim, senhor. Mas eu tô... Eu gastei um pouco pra farmar renda que eu não tinha, mas tá bom. Não mandaram nada, né? É pesado, viu? Dois rounds já que não me manda nada. O seu tá mandando. Ah, tá suave. O cara não tá combinando nada. Não tem problema, eu tenho que ficar dando shutdown em mim mesmo. Tá funcionando por enquanto. Tem que ficar dando o quê? Shutdown. Ah, shutdown é quando eu ficar bloqueando a minha grana. É. Você fala deixar passar um pouquinho? É, é assim. Quando eles forçam eu deixar passar, né? Como não me mandaram nada na anterior, mas na verdade mandaram. Eu vou fazer hunt aqui. Cessory hunt. Senhor. Sem eu aqui com o dino, tá vendo? É, tá achando que a vida tá fácil, né? Vai passar, não. Bem de dividir. Olha aqui, ó. E também não passa, não. Talvez passe um pouquinho. Parece que ele passou meio easy. Vai passar. Vira na azul espizinhas, a morte e tudo. Droga. Tá bom. O próximo round não é bom pra você enviar, né? Não. O mágico lá pra mim não vira nada. Só que eles também rendam dele é todo o mágico, né? É, é esse que é o... É, só se eu... Eu vou farmar renda também. Porém, isso aqui é um jogo que a gente vai ter que escalar bem. Tá bom. Botar dois tanques pra dividir. Beleza. Não sei se você segura esse round não, hein? Ficou tranquilão. É. É, tem uns ratos também que você deixou. Os eus aí segura bem. Seu cara, ele tá muito mal coordenado com o outro cara, saca? Uhum. Nossa. Olha a build do cara. Será que ele tem mago? Não, não tem mago. Não, sim, eu tô falando assim. Será que ele tem um mago do 10 lá? Porque se ele tiver a build de átomo com aquele discípulo, é muito forte. Você põe mago nele ainda, sacou? Vou segurar... Eu acho que eu vou segurar pro boss. Aí no boss eu vou mandar bem pesado. Vou mandar oito agora. Tá. Beleza. Pra esse aqui. Mas eu vou te colocar assim. Vou dar remoto. Calando muito mal. Muito mal. Muito mal. Tá bom e não? É, eu tô escalando mal. Não mandaram nada aqui, viu? Isso aí, pula. Você vai guardar tudo pro boss? Vai, né? Vamos. Talvez passe esse round aqui. Se passar, eu tô lascado também. Tá bom. Fazer o que, né? É nóis. 160 com marmota. Só porque eu falei que talvez ia passar. Tu? Você já sabe, né? Me complicou também. Também vai passar. Não, o cara tá atacando a marmota. Essa marmota tancou tudo aqui também. Bota a relo. É a vida. Bota. Bota. Deixa eu ver como é que eu tô com o boss. É um dos melhores. Ah, ok. Não tem mais. A gente não me derrca. Não ia fazer isso agora não, mas é isso. O meu eu mandei canhoneiro e lagarto. Muito bom. Muito, muito bom contra o meu. Não sei se ele defende lá não, viu? Peixe morre, não sei o que Vai tomar mais um lagartinho na cara Muito dano perfurante Não mandar nada agora, mandar pesado passado para o rei É isso Segurei tranquilo Nem vou suar aqui, miguel Cara, olha aquele Butcher segurando O cara lá segurou de boa? Segurou É isso Vamos pegar o exército de lagartos Tem que ser né, a única coisa que presta Já voltei, Fifo Não mandaram nada Cara, vamos segurar para o décimo quarto Décimo quarto? É Ok Esse áudio eu sou fraco pra caramba Onde eu sou bem fraco O valor está muito baixo Tá meio baixo mesmo Hum, GG Tomei duzentão também Não dá muito bem GG 40 de vida Vai passar full aí? Não, full não É bastante dano que você toma Aqui o problema foi que o líder do bando Tancou tudo pro cara, olha lá Meus bichos batem nele Não, não é GG ainda não Vai ser quase hein O rei dele está upado Não sei se ele está Cara, sei lá Round 14 não é bom pra mim O próximo é bom pra mim Próximo não é bom pra você, né Ah, cara Vixe, aquele cara do dano puro lá Tá muito forte Ah, no 14 não A build dele está muito forte, Fifo Nossa Sei lá No 14 mesmo, relaxo Tranquilo Pago Pural Um negócio Eu ia ter que fazer minhas vezes aí nessa Mesmo? Pobá Brincando Essa aqui eu seguro Eu não seguro essa Mas vamos lá Você queria mandar nessa? Não, não, não Vamos na outra Tá bom Vou pensar o que eu vou mandar lá Não, não, não Fazer minhas aí Muito pesado Fica com o pai Fica com o pai O pai resolve A próxima Eu acho que eles vão vir Naquele night Pesado Isso, cada Zeus bate num cara diferente Aí ficou bom Vou meter um o grão É ruim de coração Vou varar aqui Vou varar aqui esse cara lá Fica vendo Vai meter um tanque do milênio Lá onde falaram Bom, a gente ganha agora O ferrou Também acho Se não ganhar agora já era Vai passar aqui Tá louco Só que o meu lá Eu vazei ele Não, o meu eu vazei O seu lado segurou Não, o senhor Segurou É mesmo Nossa Meu Deus What the hell É Cada vez mais próximo do GG O cara posicionou uma vingadora na frente E ela tá tankando A minha vingadora na frente nunca tanka GG Vou ver porque ela tá tankando Life Steel do Pud Life Steel do Pud Ela tá ganhando um negócio do cacique lá também Só que aqui Nosso rei não segura isso aí não Não tem isso aí não Segura não? GG Que negócio do cacique ela tá ganhando? Ah, o buff do cacique Segurou É isso Segurou Pra mostrar pro cara Eu não, eu não mato esse round aqui Não se preocupe Cara O que eu posso tentar fazer Isso aqui É a única coisa que eu posso fazer Os caras vão vir muito pesado Esse é o problema Ah, você vai vir pro GG Eu não seguro Você segura bem esse round? Não Pois é Pois é Não vieram pesado Não mesmo Ixi, deu até medo agora 15 tipos de medo Pelo menos Bem, próximo round é impact Impact talvez eu segure Talvez seja Bem talvez Morra não Não tem dano Não, tem né 3 manda chuva Malbosa que vai passar Duro Então aí é GG Não, você vai segurar Eu segurei Mas o rei não tanquecei não Duas porradinhas desse boss aí O rei morre Verdade Ixi, ó Passou lá O problema é que o outro cara lá Meu amigo O cara não tá brincando não Não, não tem Ah, aqui vamos não sei o que não Vamos não GG Eu acredito GG O rei não tá upado Que tristeza Isso aí, galera Derrotinha Por quê? Porque os caras jogaram Melhor que a gente Build do cara lá Tava muito forte Vamos olhar as estatísticas Vamos ver o que que rolou Na onda 4 a gente chegou Ter uma vantagem Depois só foi caindo O Alamo quase na onda 10 11 Pior que a renda dos caras Tava bem baixo A gente deveria ter esse cara Pior só Inesperado A build dos caras Foram fortes Ferreiras Entendeu? A build dos caras Tava boa Muito forte A gente não varou bem Eles A gente não encostou No rei deles, né? Não, acho que não Acho que foi isso Aquele abraço Até o próximo episódio Tchau, tchau 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 Tchau